Olá pessoal, beleza? Aqui é o Mika de volta com mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje, pessoal, vamos voltar um pouquinho àquela série de automação residencial. Quero terminar de instalar alguns equipamentos que eu tenho aqui em casa. E também, depois que tiver tudo instalado, vou fazer um teste geral, passar alguns comandos de rotina. E depois, no final de tudo, eu vou passar um parecer de uma pessoa que está na área de eletricidade, no ramo elétrico há alguns anos, e vou dar um parecer para vocês o que eu achei do equipamento, das funcionalidades do equipamento Sonoff, se eu teria coragem de instalar esses equipamentos na casa de um cliente meu. Devido àquela questão de estabilidade, confiabilidade, funcionamento no seu dia a dia, porque a gente como profissional, dificilmente nós vamos querer instalar alguma coisa que depois vai ficar me dando dor de cabeça, o cliente me chamando toda hora para resolver algum problema. Então, se você, de repente, também é um profissional da área e tem interesse de começar a mexer com essas coisas, você pode tomar como referência depois o feedback que eu vou dar em relação às instalações que eu fiz aqui. Recapitulando um pouquinho, pessoal, hoje eu vou fazer a instalação, o mesmo procedimento que eu fiz de abrir o portão da garagem, eu vou fazer um sistema parecido, só que dessa vez eu vou colocar o Sonoff para abrir o portão de pedestre, no caso, uma fechadura elétrica, mas usando a função botoeira do interfone. Vou dar uma rápida recapitulada no que eu passei no vídeo passado sobre automação residencial, que parece que o pessoal comentou que, meu amigo Mamed, que não havia aparecido o cursor do mouse, nas minhas explicações teria ficado um pouco difícil de entender. Então, vou dar uma explicadinha mais rápida, você vê agora o cursor e como é que funciona, de repente, se você não pegou algum detalhe agora, você revê o outro vídeo que eu vou deixar na descrição do vídeo para você acompanhar. O equipamento Sonoff está aqui, pessoal, no canto esquerdo em superior, é onde tem a entrada de energia e quando ele é acionado através do celular, o comando de voz, ele tem a saída de energia. Esse esquema aqui, pessoal, é um esquema para a abertura de portão eletrônico de garagem através da função botoeira da placa do portão. Ao sair os 110 volts do Sonoff, ele é interligado a uma fonte de 12 volts. Essa fonte de 12 volts vai converter a saída de 127 para 12 volts. A saída de 12 volts vai alimentar um relé de duas posições, que é o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho do ligação de hoje. Hoje, o relé, ao ser energizado, ele alterna a posição de um polo para o outro. Por isso que fala relé de duas posições. Desligado, ele fecha desse polo com esse polo. E energizado, ele fecha esse polo com esse polo. Então, quando existe o fechamento desses dois polos, esses dois polos que vêm até aqui e esse outro que vem até aqui, ele faz um fechamento. Quando ocorre o fechamento dessa botoeira, ele aciona o portão eletrônico da garagem para que ele abra, ou pare, ou feche. Tá, pessoal? Esse aqui é um esquema de ligação para fazer a utilização do relé Sonoff na abertura de portões de garagem. Se tiver alguma dúvida, você pode fazer aí nos comentários. Ok? Vou passar aqui, então, o outro esquema. Esse esquema de portão pequeno, pessoal, vou passar primeiro o de fechadura elétrica. O de fechadura elétrica é mais ou menos a mesma coisa, certo? Aqui tem entrada de energia no Sonoff. Vai sair o 127 volts do outro lado. Entrou na fonte de 12 volts, certo? E saiu com 12 volts. Entra o 127, sai 12 volts. Esses 12 volts que saem da fonte, ele é jogado direto nos polos da fechadura elétrica, certo? A fechadura elétrica, ao receber esse pulso de 12 volts, ela vai abrir o portão, ok? Lembrando que a configuração do Sonoff, tanto para essas saídas, para essas ligações de portão, tanto de garagem como de fechadura elétrica, ela tem que estar na função pulso de 5 segundos, tá? Já mostrei no outro vídeo e vou mostrar nesse aqui também, no caso, na ligação do portão da minha casa aqui, do portão de pedestre. Lembrando que é necessário, não digo que seria 100% necessário, mas é muito interessante que você use um diodo para que não ocorra a corrente inversa, tá, pessoal? O interfone também, quando você é acionado, a parte interna, o módulo interno do interfone, o módulo externo do interfone, ele envia uma corrente de 12 volts para a sua fechadura elétrica, tá? No caso isso, esse diodo, você vai trabalhar com ele aqui na mesma polaridade onde foi ligado, o polo positivo, que vem da fonte, você vai instalar um diodo também do lado que é enviada a energia do interfone. Por que isso? Quando você acionar a fechadura elétrica através do seu módulo interno do interfone, que o interfone enviar uma corrente de 12 volts para a sua fechadura elétrica, esse diodo não vai deixar que essa energia retorne para a sua fonte, evitando danificá-la. E vice-versa, a mesma coisa. Quando a sua fonte enviar energia 12 volts para a fechadura elétrica, esse diodo aqui não vai deixar que a energia retorne para o seu módulo externo do interfone, tá? Eu tenho outra explicação no outro vídeo, talvez um pouquinho mais extensa, e você pode também rever aquele vídeo lá, tá? Agora, o que nós vamos fazer hoje aqui? Eu vou mostrar mais na prática. Hoje, nós vamos fazer esse esquema de ligação aqui, tá, pessoal? No caso, o meu interfone, que é um IPR8010, aqui onde está o mouse, eu tenho o módulo interno do interfone, certo? Aqui fora eu tenho o módulo externo do interfone, e a partir desses contatos aqui, quando é acionado a abertura da fechadura elétrica pelo módulo interno, o módulo externo envia 12 volts para a fechadura elétrica, certo? Ocasionando a abertura do portão. Mas, nesse caso, esse interfone, ele tem uma função chamada botoeira. Quando os polos positivo e negativo da parte interna do portão, que estão aqui nesse caso, são os mesmos, os polos, né, no caso, os mesmos fios que são interligados, interligam a parte externa com a parte interna, tá, pessoal? Se ocorrer o fechamento desses dois polos, o módulo externo também vai enviar 12 volts para a fechadura elétrica. Então, o que acontece? Se a gente fazer o fechamento desses dois polos, a fechadura elétrica também abre. Então, como que nós vamos utilizar o relé sonoff nesse caso aqui hoje? A energia 127 volts vai entrar nesse polo, vai sair do outro lado, ao ser acionado o relé sonoff, o pulso de meio segundo, né? Não sei se eu falei 5 segundos lá atrás, mas, no caso, meio segundo, tá, pessoal? 0,5 segundos. Ele vai dar um pulso. Esse pulso vai alimentar a fonte de 12 volts, ok? Com 127. Vai sair 12 volts e vai jogar no relé. Aquele mesmo caso que eu já expliquei lá atrás. O relé, ao ser alimentado por 12 volts, ele muda o fechamento desse polo para esse polo. Então, quando não estiver energizado, esse polo vai estar aberto. Ao ser energizado, ele vai fechar esse polo, que vai enviar... Que vai enviar não, né? Ele vai fazer um fechamento dessa linha aqui, que, no caso, está ligado no positivo do interfone, com essa outra linha aqui, que vai estar ligado no negativo do interfone. Então, ao acionar o sonoff, ele vai fazer com que o relé faça o fechamento dos polos, que, ocorrendo o fechamento desses polos, ele vai acionar a fechadura elétrica, tá, pessoal? Espero que vocês estejam conseguindo entender, né? Mas vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar para vocês aqui os fiozinhos que eu soldei aqui. Vou tentar mostrar por aqui mesmo, sem mexer com o celular, para a gente conseguir trabalhar com ele fixo para ficar melhor, tá? Aqui, no caso, essa pontinha de fio vai ligada lá no sonoff, tá, pessoal? Temos aqui uma tomadinha que já estava pronta, né? Aquele dia eu falei que eu não coloquei a tomada fixa porque o comércio estava fechado, né? Agora está aqui desde aquele dia esperando, né? Nós vamos jogar em uma fonte de 12 volts. A energia saída do sonoff vai jogar em uma fonte de 12 volts que vai enviar um 12 volts aqui para o relé. Pessoal, isso aqui é um relé de duas posições, tá? Mas você pode ver o outro vídeo lá também que também tem uma explicação sobre isso do mesmo jeito que eu estou explicando hoje. Só que como é um novo vídeo, eu vou explicar tudo de novo, tá? Aqui, no caso, o relé... A saída de 12 volts da fonte, pessoal, está aqui, ó, ligando nesse polo e nesse polo aqui do relé, certo? Ao ser energizado esses polos do relé, ele vai fazer o fechamento desses dois polos do relé aqui, ó. No caso, entra 12 volts aqui em cima, ele faz o fechamento dessas duas polaridades. Aí, esses dois fios aqui, eu vou ligar lá no positivo e negativo do meu interfone, que no caso, eu já deixei a instalação toda preparadinha lá, né? Porque não dá pra fazer tudo. E a gente vai fazer o acionamento. Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês como que reconfigura o Sonoff, tá? Que eu vou pegar e aproveitar o mesmo Sonoff que estava ligando na minha piscina, no motor da minha piscina, como agora entrou o frio, né? Então, eu vou reutilizar aquele mesmo Sonoff, vou renomeá-lo e vou reconfigurá-lo pra que a gente possa usar para a fechadura elétrica para acionar a abertura do portão, beleza? Vou montar lá o equipamento e depois, daqui a pouquinho, eu já mostro pra vocês funcionando e configuradinho, beleza? Tá aí, pessoal, ó. Montei aqui a saída do Sonoff que vem passando a fonte, passa no relezinho 12 volts que joga aqui no cabinho verde e azul que são os cabinhos que estão ligados lá no... nos fios do meu interfone, tá? Aqui, pra quem já viu, né? Tem outra ligaçãozinha aqui que é do portão eletrônico. Tá ligado nos fios laranja e marrom que tá ligado ao meu portão eletrônico lá de carro, né? No caso, portão da garagem. E aqui os outros dois são responsáveis pelo portão pequeno, pela fechadura elétrica, tá? Eu desliguei aqui, desativei do... o motorzinho da piscina aqui que tava ligado nesse, né? Agora vou mostrar pra vocês lá como que reconfigura no aplicativo E-Link, né? Pra gente poder trocar o nome desse aplicativo e mudar a forma de funcionamento dele pra poder funcionar aqui, no caso, a fechadura elétrica do portão. Vamos lá pra gente ver funcionando. Bom, pessoal, vamos lá então. O portão que a gente vai abrir é esse portão aqui, que tá na nossa frente, tá? Inicialmente, nós vamos entrar aqui, então, no aplicativo E-Link. Nós temos aqui, ó, o motor da piscina, que é, no caso, o Sonoff que eu tava utilizando lá pra ligar o motor da piscina. Então, nós vamos reconfigurar ele, no caso, para poder abrir o portãozinho aqui de pedestre, tá? A gente entra nele. Tá pedindo atualização de firmware aqui, mas vamos deixar isso pra depois, tá? A gente vem nos três pontinhos do lado direito em cima e vem aqui e vamos renomear, tá? Importante, pessoal, que você renomeie de um jeito que você renomeie depois igualzinho, da mesma forma, lá no Google Home, tá? Aqui, no caso, vamos colocar como portão de pedestre, tá? E vamos salvar. Tá? Salvando. E vamos mudar naquela configuração que lá, no caso, para o motor da piscina, ele liga e desliga, tá? Aqui, no caso, nós vamos dar apenas um pulso. Então, nós vamos escolher essa opção aqui, ó. Tá vendo onde tá? Network Indicator acesa aqui em azul. Vamos pegar aqui, ó. Depois tem Power On State. Nós vamos usar essa opção aqui, ó. Intens, Inking Settings, tá? Vamos clicar nela e vai abrir aqui. Aí, nós vamos ativar essa função de duração, tá? No caso, a duração menor que nós temos é meio segundo, tá? Não tem menor que isso. Então, nós vamos salvar com essa opção de meio segundo. Ok? Nesse caso aqui, está configurado. Então, se a gente chegar aqui, pelo aplicativo EWiLink, e apertarmos a função aqui, ele vai dar um pulso de meio segundo que vai ativar o relé e vai fazer a abertura do portão. Vamos ver? Aí, ó. Um detalhe, pessoal. Como vocês repararam, ele está ficando muito tempo batendo na fechadura. No caso, o relé está demorando para desarmar. Mas eu acredito que esse problema seja porque era um relé velho que eu retirei de um receptor de parabólica. E eu percebi que na hora que eu estava fazendo alguns testes lá no fundo, na hora que eu estava soldando, ele demorava para abrir. Diferente do relé que eu utilizei para fazer a ligação do portão, que eu comprei novo. E parece que ele era bem mais eficiente na abertura e fechamento dos polos. Então, pode ser isso. Depois eu vou fazer novamente um teste com um relé novo. Pois eu volto a postar um vídeo, nem que seja um videozinho curtinho, só para mostrar para vocês se deu certo ou não, tá? Mas caso não dê certo, permaneça dessa forma. Eu recomendo você utilizar somente em casos de necessidade mesmo, tá, pessoal? No caso de você sair, esquecer uma chave, não tiver ninguém em casa que possa abrir o portão para você, aí recomendo que você use. Mas se tiver alguém na sua casa que possa abrir a fechadura através do interfono de outra forma, não recomendaria usar dessa forma, não. Porque pode reduzir a vida útil da sua fechadura elétrica, tá, pessoal? Mas eu vou fazer o teste depois e volto a postar mais um pouquinho desse vídeo. Então, vamos ver lá para a gente conseguir utilizar através de comando de voz. Vamos aqui abrir o Google Home. A gente vem aqui onde está no lado direito a minha letrinha A aqui, que pode estar a sua foto ou qualquer coisa tua aí, né? Referente à tua conta. Vamos aqui em configurações do assistente, certo? E depois em assistente. E aqui, a gente vai excluir a opção aqui de rotinas, tá, pessoal? Na opção de rotinas, eu até adicionei a rotina aqui que a gente vai usar, mas eu vou excluir ela aqui para a gente criar de novo. A gente vai vir aqui, ó, adicionar rotina, tá? Aqui a gente vai adicionar o comando que a gente vai falar para abrir o portão. Por que a gente está adicionando essa rotina? Para toda hora que você precisar abrir o portão, você não precisar falar, é ligar o portão de pedestre, né? Fica, soa meio estranho. Então, a gente vai colocar aqui um comando, a gente vai falar abrir o portão de pedestre. Recomendo, pessoal, você fazer uma frase, assim, mais habitual de se pronunciar, porque sempre que você for pronunciar essa frase, você vai ter que pronunciar exatamente como você escreveu, tá? Se você falar abrir o portão de pedestre, não vai funcionar. Se você falar abrir o portão pedestre, também não vai funcionar. Você tem que pronunciar a frase exatamente como você escreveu, tá, pessoal? Então, eu vou dar um OK aqui, vai salvar a frase. Aqui embaixo, a gente vai escolher a opção aqui, que vai ser a função que ele vai executar. Então, eu vou colocar ligar, né? Vamos colocar maiúsculo, então nós colocamos lá, né? Portão de pedestre, tá? Ligar, não, vamos colocar ligar. Não, isso é exatamente. Ligar portão de pedestre. Vamos adicionar. Tá adicionado aqui, quando eu disser abrir o portão de pedestre, ele vai executar a função ligar portão de pedestre, que no caso, ele vai dar somente o pulso. Então, vamos salvar, tá? Uma coisa que você não pode esquecer, pessoal, caso você esteja renomeando o teu sonope, você vem aqui, ó, como vocês podem ver aqui, mesmo eu renomeando no E-Wilink, ele continua aqui como o motor da piscina. Então, eu vou ter que entrar nele, venho nessa catraquinha aqui do lado direito, em cima, e vou renomear aqui onde está o nome do dispositivo. Vou colocar exatamente como eu coloquei lá no E-Wilink. Portão. Vou colocar em letra minúscula, igual está lá também, né? Senão, pode haver alguma confusão. Portão de pedestre. Vamos salvar. Então, vamos voltar aqui. Está salvo como portão de pedestre, tá? No caso, configurado. Vamos ver o funcionamento. Vamos tentar executar por aqui para ver. Perfeito. Vamos tentar novamente o comando de voz. Abrir portão de pedestre. Ah, já sei. Estou executando a fase errada. Espera aí. Vamos voltar aqui. Abrir o portão de pedestre. Ah, Google. Não está querendo hoje não, hein? Ah, mas também estou discutindo. Também, pessoal. Estou digitando aqui no campo de busca, né? Abrir o portão de pedestre. É, pessoal. Eu estava digitando no campo de busca, em vez de digitar aqui no Google Assistente. Então, pessoal, é isso aí, ó. Está fazendo a função de abertura, mas daquele jeito que eu falei para vocês, dando bastante pulso na fechadura. Bom, pessoal, é isso aí, o funcionamento do equipamento Sonoff para fazer a abertura de uma fechadura elétrica, né? De um portão de pedestre. No caso, vamos esperar aí que eu vou fazer o teste novamente e depois com um relezinho novo para a gente ver se ele dá um desempenho melhor. Mas, como a gente viu, aí já dá para quebrar um galho, né? Caso você tenha alguma necessidade de fazer uma... Eu vou aproveitar aqui, antes de finalizar o vídeo, para deixar um abraço aí para o amigo Alex Coelho, de Bauru. Deixar aí também um abraço para o Naldo Lissat, que também tem um canal aí sobre antenismo, um canal bastante interessante, com bastante conteúdo legal. Vou deixar o link na descrição do vídeo aí para você curtir o canal do Naldo, beleza? Um abraço para o Ricardo Maciel, sempre curtindo meus vídeos, deixando comentários aí em todos os meus vídeos. Um grande abraço, está comigo desde o início do canal, desde quando eu tinha lá poucos inscritos, está até hoje aí sempre presente. Grande abraço, firme mesmo. Um abraço também para o Robério, sempre presente aí comigo nos comentários. Fielzão, seguidor aí, companheiro. Grande abraço, Robério. Um abraço também para o Jair Alcebiades, sempre deixando seus comentários. Canal Brasil Futuro. Valeu, amigão. Abração grande. Meu amigo Mamed também aí, sempre deixando a sua crítica construtiva, ajudando no crescimento do canal, observando aqueles detalhes e sempre abrindo a cabeça da gente para melhorar nos próximos vídeos, beleza? Tem muita gente aqui que eu queria mandar abraço, mas é difícil lembrar todo mundo. Eu quero dar um abraço geral para a galera, tá? Para todo mundo que curte meu canal, está sempre comigo. E aos pouquinhos a gente vai lembrando de alguns nomes. Aí vai pedindo nos comentários, que sempre eu vou deixando. Não gosto de fazer no começo do vídeo, porque às vezes acaba dispersando um pouco o pessoal que tem pressa de ver o conteúdo, né? Então sempre nos finais dos vídeos vou estar deixando um abraço aí para o pessoal, beleza? Vídeo de hoje vai ficando por aqui. Obrigado aí pela sua visualização. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Compartilhe aí meus vídeos com seus amigos que têm interesse no conteúdo. E não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário, que é muito importante para o crescimento do canal e para o engajamento do vídeo no YouTube, beleza? Grande abraço. Até o próximo. Tchau, tchau.